Uma relação de quase 10 anos. Alissa Carvalho Chaves e o marido, Luiz Fernando Chaves, tinham três filhos pequenos e uma vida financeira estável. No início, uma paixão avassaladora. Com poucos meses, eles já moravam juntos. O casal vivia em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Um tempo depois, foram para Rubiataba, a 200 quilômetros da capital, onde ele assumiu um cartório. Nas fotos, parecia tudo bem. Segundo a família, só parecia. O irmão de Luiz Fernando conta que as coisas estavam diferentes com o casal. A gente observava que o relacionamento não via bem, não estava bem, que a convivência não estava bacana. Nisso, a gente sentia, era perceptível. Mas ninguém imaginava que haveria uma traição na história dos dois. Alissa, a mulher de Luiz Fernando, teria relacionamentos extraconjugais. E isso se tornou peça-chave para a polícia, que investiga o assassinato do marido dela. Alissa é suspeita de encomendar o crime. Porque, pelo que ficou claro no depoimento, ela não cria relacionamentos amorosos com várias pessoas, entre ela, homens e mulheres. O crime provocou comoção em Trindade, cidade onde a família dos dois vive. Eu conheço o Luiz Fernando desde criança. Nós estudamos juntos e tudo, a família e tudo, amigo. É inacreditável esse negócio que aconteceu com ele. No início da noite do último dia 28, dois homens invadiram a casa de Luiz Fernando. Eles tinham o controle do portão e também a chave da porta. Luiz Fernando estava sozinho e foi levado como refém no próprio carro. A família achou que era um sequestro. E o pai me ligou, me dando a notícia que ele tinha sido sequestrado em casa, que ele tinha um valor alto em casa, em torno de 100 mil reais. A polícia foi avisada. Por volta de oito da noite, esse vídeo mostra a caminhonete branca de Luiz Fernando passando por uma câmera de segurança. Atrás dela, uma viatura da polícia. Logo depois, Laurindo Gouveia, de 21 anos, e Edivan Pereira, de 23, foram presos e confessaram o assassinato. Eles indicaram que o corpo de Luiz Fernando estava numa estrada de terra, a 18 quilômetros de Rubiataba. Já o veículo acabou sendo encontrado abandonado. Dentro dele estava uma pistola descarregada. E ele mesmo confessou ter efetuado 17 disparos de arma de fogo na vítima. Eles falaram que adentraram a residência usando controles. Esses controles haviam sido deixados para eles em determinado local. Então a gente já sabia que tinha participação de gente da casa ali fornecendo esses controles para eles. No bolso da vítima, os policiais encontraram 600 reais. Não teria investigado hoje de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas sim um homicídio qualificado. Pelo motivo fútil, que é mediante paga ou promessa de recompensa. Luiz Fernando tinha 40 anos. Era o mais velho de quatro irmãos. A família acredita que a motivação para o crime foi financeira. A gente nunca se furtou a dar uma qualidade de vida para a esposa, para os filhos. Luiz Fernando tinha feito seguro de vida, preocupado principalmente com os três filhos, já que viajava muito a trabalho. O irmão diz que a Alissa, a mulher de Luiz Fernando, tinha se tornado uma pessoa muito fechada ao longo dos dez anos de convivência com a família. Chegava na casa dos meus pais, a gente se encontrava, ela ficava num canto, com o celular, quase não conversava com a gente. A Alissa está presa preventivamente como suspeita por mandar matar o marido, para ficar com os bens do casal e o seguro de vida dele. Segundo o delegado, ela nega participação no crime. Na verdade, no depoimento dela, ela age com muita frieza, ela não demonstra muita reação, na verdade, nem indignação com o que ocorreu. No depoimento dela, ela nega. Ela explica o fato sobre o relacionamento dela, como ela tinha um relacionamento, né? O depoimento de Alissa está sob sigilo. Além dela e dos dois suspeitos da execução, a pessoa que teria fornecido a arma do crime também está presa. Um quinto provável participante é procurado pela polícia. Luzimar Francisco, conhecido como chefe, seria o agenciador do crime. A gente está no encalço desse indivíduo e, provavelmente, daqui a uns dias a gente vai efetuar a prisão dele. Outras duas pessoas também podem entrar para o rol de suspeitos. Uma delas, a mulher com quem Alissa teria um relacionamento. A polícia acredita que a investigação está perto do fim. Estão sendo coletadas novas provas e tudo indica ao certo que ela foi realmente a autora intelectual de todos esses delitos, todas essas atrocidades que foram cometidas contra o Luiz Fernando. Falamos com a advogada de defesa de Alissa, que não quis gravar entrevista. Ela e a família não acreditam que Alissa tenha sido a mandante do crime. O irmão que é uma pessoa que só fez coisas... O nosso foco total é dar amor, amparo para essas crianças.